Shalom Adonai povo de Deus, Deus abençoe a sua vida, seja bem vindo ao nosso canal, eu sou o pastor Rodrigo Barbosa e fico muito feliz com a sua companhia, fique comigo até o final do vídeo, pois no final eu vou orar por você, abençoar a sua vida e declarar em nome de Jesus a sua vitória. O alimento diário da fé do dia de hoje vem com o tema, o amor de Deus, e a palavra bíblica se encontra no livro de 1 Coríntios 13, versículo 4 até o versículo 7 que diz assim, O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, aleluia! O amor de Deus, ele é importante para as nossas vidas, quando nós se aproximamos de Deus, quando nós buscamos a presença do Senhor Espírito Santo, dentro de nosso ser, ele é mudado, ele é mudado de uma forma muito poderosa e muito profética, Todo rancor, todo interesse, toda amargura, ele bate em retirada e vem sob nossas vidas o amor ágape, o amor verdadeiro, o amor paciente. Então se você está vivendo momentos de tristeza, execute esse amor que está dentro de você, se você está vivendo perseguições, você que está sendo maltratado por palavras que estão ferindo a sua alma, aprenda algo, semeie esse amor, Porque não tem outra forma de destruir o ódio, destruir a falsidade, destruir o rancor, você só destruirá todos esses sentimentos que estão vindo contra você, é com o amor, o amor que Jesus nos ensinou. A palavra de Deus, ela é poderosa, e quem conhece o amor, esse sim, teve um encontro verdadeiro com Jesus, teve um encontro verdadeiro com Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz assim, em 1 João 4, versículo 8, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, queridos e amados. Se você está sendo maltratado, seja por seu marido, por sua esposa, pelo seu chefe, pelo seu vizinho, não importa quem está te maltratando, você tem que ser luz na vida dessa pessoa, Pois quem ama, conhece a Deus, e quem não ama, esse nunca conheceu a Deus no seu profundo. Você, que está ouvindo esse elemento de era da fé, você é conhecedor da palavra de Deus, dentro de ti habita a unção do Espírito Santo. O Senhor Deus, Ele vai te usar para levar esse amor, esse amor paciente e bondoso. Olha o que a palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 13, 13, assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, queridos, não deixe esfriar a sua fé, a sua esperança e seu amor. O amor é um dos maiores desses três sentimentos, porque o amor é o combustível para que você possa exercer com qualidade a sua fé e a esperança. Para que você possa avançar, busque em Deus o amor, a presença do Senhor Espírito Santo, que dessa maneira tu vencerá. Dessa maneira, tudo aquilo que está vindo contra a tua vida de tristezas, de amarguras, de sofrimento, mudará para uma felicidade completa e total. Olha o que a palavra de Deus diz, em 1 João 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você conhece a Deus. Você, que está comigo nesse Alimento Diário da Fé, você tem a presença do Espírito Santo. Dentro de ti, habita o amor de Jesus. Dentro de você, está acesa uma chama, e essa chama é da presença do Senhor Espírito Santo. Você é a luz por onde passar. Preste bem atenção, que a partir desta oração, por onde você passar, aonde estiver tristeza, a alegria saltará. Aonde estiver rancor, a felicidade reinará. Porque dentro de você fluem rios de águas vivas e o fogo do Espírito Santo. Vamos orar, queridos. Deus eterno. Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui, papai, buscando a tua face. E peço a ti, Senhor, que a tonção, a tonção poderosa venha sobre a vida desse povo. O teu amor. O amor águia, Pai. O amor, papai, que faz fluir rios, papai. Rios, papai. Rios que conseguem, pai, transformar toda a tristeza, todo o rancor, papai. Inacentes, pai. Assim eu peço a ti, Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa pessoa foi muito desprezada no decorrer, desprezada no decorrer da vida. Esse homem, o papai, sofreu. Essa mulher sofreu. Muito ódio. Muita fofoca. Muita calúnia. Mas hoje eu venho aqui, Senhor. Pedi a ti, derrame a tonção, trazendo alegria para esse povo. Ó Deus Todo-Poderoso. É nesse momento que eu peço a ti. Derrame a tonção poderosa. E toda dor na alma, toda tristeza, bata em retirada. Pois hoje fluirá rios de águas vivas na vida desse povo. Na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Receba o amor ágape, o amor verdadeiro, o amor paciente, o amor bondoso, o amor que não maltrata. Deus te levará a viver surpresas extraordinárias. Receba a vitória em nome de Jesus. O amor de Deus chegou na tua vida, no nível físico, emocional, financeiro e espiritual. Deus te abençoe. Jesus te ama. Aleluia. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, já clique em inscrever, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, a sua curtida clicando em gostei. E compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, Telegram e nos grupos do Facebook. Deus te abençoe. Shalom, la rema. Paz e prosperidade. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, já clique em determinantos.